Boa noite boa minha gente. Hoje a pauta do comentário são as dificuldades dos pais, de crianças que sofrem pela falta de oferta de serviços de qualidade voltados para esse grande público. E aí eu vou começar falando das dificuldades de recrutar uma babá preparada para cuidar da criança enquanto os pais trabalham. A exigência dos dias de hoje não é encontrar uma pessoa para olhar a criança, mas de um profissional preparado, inclusive para contribuir para a educação do filho. Eu tenho vários casais de amigos que sofrem por recorrerem a agências de emprego e aí acabam encontrando babás sem o preparo necessário. Uma outra grande deficiência é a falta de estrutura em restaurantes aconchegantes para as crianças, que tem um fraudário, que tem um local discreto para amamentar. E as lojas de compras, que também não ajudam os clientes, que são par de crianças pequenas, e aí torna as compras uma experiência um tanto quanto estressante. Existem espaços específicos para a diversão dos pequenos ofertados pela iniciativa privada, mas são limitados, por isso que o show de animação, quando tem, sempre são lotados. Mais uma carência, o atendimento de urgência voltado para as crianças em hospitais. Existem três privados que são muito demandados, mas deixam a desejar pela ótica dos casais de amigos, que na hora de operar e de saúde, levam os filhos para lá. Hoje, eu mando um abraço para os meus compadres, Luciane Carvalho e Kelly Dantas. Eu tenho que começar a preparar meu espírito, porque minha hora de passar por tudo isso, ela está chegando. Até mais!